As mulheres gostam dos canalhas. Sabe que eu tô vendo a Vanessa olhando? A gente tá na fase mais tesão da sua vida. Que isso, Daniel? A fase mais tesão. Agora que ele tá solteiro, filha, antes era um bunda mole. Eu tô falando sério, se você fosse solteira, eu pegaria fácil. É que cê é bobo, né, meu? É que cê é bobão. Só a dona Genópolis e Cecília Esperta. Ele pega até a Ludmilla se deixar. O que a gente tá fazendo lá no sorriso? Como é que chama lá imitações medíocras? São imitações medíocras. Mas são todas as imitações. É bom. Não, lógico que parece. Não, o Silvio Santos é bom. Eu gosto de lirica no sonho. Tem o Silvio Santos, que ele fala um pouco. Um penetrado. Ele é empresário. Mas você é ator ou é cantor? Jô Soares. Jô Soares. Olha que maravilha, Marina Mantra. Cheio de permuta. Graças a Deus. Ratinho. O Acorde é louco. Sombra. Ok, Ratinho. No programa de hoje. Ele já passa por sombra. Sem pedir. Ele é muito malaco. Rapidamente. Cê acha que é... Rapaz. No verão da casa própria. Rapaz. Olha a imitação do... Rapaz. Cê fala, pô, é bonito. Agora imagina você inverter o papel. Porque o cara fala, eu quero usar uma calcinha. E chega um cara com uma calcinha porque ele fala, não, eu acho legal isso aí. Saco-aranha. Cê entendeu? É uma questão de combinar a coisa. Porque a moda, né, eu acho que a moda é você tá apropriado pra onde cê tá. É você, cê não pode ir no campo de futebol. Perse Gonçalves. Puta que... Puta que... Imitações medíocas. Pari Toledo. Os quatro trabalhões. Os quatro? Os quatro. Vai. É isso aí, PC. Vamos colaborar. Não. Esse é o Dedé. Nossa. Não. Os quatro trabalhões. Eu não, velho. É o Dedé. 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 O Dedé. Aqui nós temos as mulheres. A Bia tem 23. A Mântega tem 38. A Hortência. Deixa a Hortência, Emílio. Amor de Deus. Não mexe com a Hortência. Deixa a Hortência quieta. Cadê? A Hortência foi isso. Eu vou te falar. Eu vou te falar uma coisa, Daniel. Nossa senhora. Cara, eu chorava. Eu sei que é difícil. O cara mandou a Hortência. Aritoledo, Aritoledo. O auditório sabe do português? Emitações melhores. Isso é bom, cara. É bom, é bom. É bom, velho. Mas é só uma palhinha. É só palhinha. Não, é. É só um portão. Chiii. 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 Tem alguma, assim, que você possa destacar? Engraçada. Em que sentido? Ah, engraçada tem... acho que 80% das histórias são muito engraçadas. Eu tenho uma. É. Pera aí. Não, deixa ela. É dela, animal. É dela. É dela. Perguntou pra ela, meu. Gente, deixa a gente ver. Você fez uma pergunta extremamente genérica. Tem uma história engraçada? Tem 80%. Genérica. Eu pergunto um... Super uma pergunta totalmente fora de time, Emílio. Desculpa. Faz tempo que eu venho percebendo essa sua má condução no programa. Essa é a mina? Por causa de uma meme. Ela? É, nós temos duas horas pra falar disso. Olha, olha o Daniel. Oxi. Ô, 17. Mulher linda, menina menina. Ela fez o nariz. Ô, Daniel. É menina, é criança. Não, a menina tem 10 anos. Ah, você deixa o... Agora você vai deixar. Tem 10 anos. Não pode ser bonita. Tem 10 anos. Tem 10 anos. Vai ser preto. 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 Você teve uma relação com a sua mãe e ela te colocava em vários testes. A partir daí eu gostaria que você me contasse. Aprende, Emileão. Aprende, Emílio. Aprende. Viu, Emílio? Aprende. Tá bom. Que pariu, Emílio. 30 anos. Muito obrigado pela diquinha. E aí? Eu não sei quem eu respondo. Pode vir na minha. Não, e aí? Foi isso. Teste em cima de teste. Pergunta. Pergunta. Completamente. Completamente. Você começa a fazer festa agora. Pergunta imbecil. Você ouvinte pode juntar. Porque são imitações. Só as imitações medindo. Por exemplo. Pelé italiano. Capete. É sensacional. É outra pegada. É outra pegada. É imitação underground isso aí. Não, não é underground. Não, você fala bonito, hein, Emílio. Já teve alguma experiência heterossexual? Só porque... Esse aí tá tirando pra tudo que é lado, Emílio. Você já tá querendo. Tá tirando. Posso falar uma coisa? Uma apiração que eu tive? Só procurou pra você. Imagina eu, você e a Carol Dias. A Carol Dias. Tá loucura, Emílio. Topo, topo. Sério. Quero fazer uma tatuço. Topo. Topo. Já tive experiências heterossexuais. Já? Vamos sair daqui. Vamos conversar. Eita, eita. Hoje que você vai ver. Atrapalhões todos. Ah, não. Todos trabalhões? É, todos. Todos. Trapalhões fazendo. Quero ver quem faz. Ah, Cássio. Uhuhuhu, Didi. É isso aí da poltrona. Não. Daniel é visto. Você entendeu? O T10 é... Não. Agora presta atenção. No caso a grande. Você não sabe, mano. Essa menina, ela é uma menina que veio de um colégio morombino. Que sofrimento. Você não sabe. É, isso eu não entendo. Ela sustenta uma família, o pai. Ela é uma pessoa super querida. Excelente profissional. Tá num momento frágil na vida dela. Vai ver o Don Juan querer passar a manjuba. É, eu entendi. Vai ver o Zé Manjuba. Vai tá querendo pegar ela, Daniel. É lógico, meu. Que é muito cara de mal. Que é muito cara de mal. E o teu pode ser que não ganhe também. Falei com a Pepela semana passada. Vai ver o Zé Manjuba. Vai falar da Suíça, meu irmão. O Zé Manjuba quer passar a manjuba, né? Não me disponho mais. Não acho que vale a pena. Não tem mais saco. Não vale a pena. Você não quer ter essa relação tóxica e agora você quer viver a sua própria vida. Olha, ele tá falando muito bonito esse moço. Ele vai te falar. Ele tá querendo. Posso falar uma coisa? Vai marcando. Não, não tô querendo. Vai marcando. Vai marcando. É um misto quente no Rio de Janeiro, né? Não pode ser um misto quente. A gente pode rachar um beiru. Se você gostar. Na minha residência. Ô, Zé Manjuba, você tá bem menino. Não, não tô menino. Eu vivi todas as fases. Até vou dividir com vocês. Você tá dizendo que a Carol é uma pessoa boa. Que ela tem boas intenções. Ela é uma menina maravilhosa, Emílio. E você tá louco pra pegar ela. Posso falar que eu tenho uma consideração por ela. Poucas pessoas têm um coração. Você é malandro. Malandro, é. Você é malandro. Ele não consegue não ouvir. Não, não é. É que eu me emociono. Na verdade, eu quero chorar. Quero chorar junto com ela. É malandro, meu. Sabe o que eu vou fazer com a Carol hoje? Eu vou chamar ela pra tomar um... Quando você fica solteiro no começo, você fica completamente despirocado. Essa seria uma palavra. Você quer ir pra balada. Depois você quer ter uma pessoa inteligente, que tem um bom papo, né? Uma pessoa que tem eloquência, que tem um rosto muito bonito. Ele tá dando em cima de você. Que é uma apresentadora. No caso, eu gostaria de ter uma mulher mais experiente. Não tive. Eu fiquei muito nas novinhas. É. Verdade. Vinte e poucos anos. Quando eu vejo uma que fala varanda gourmet, muita tapizeira, sapatêna. O Daniel Zuckerman. Eu achei ela extremamente interessante. Que mulher queria tomar um vinho com vocês? Já aceitei. Daqui a pouco. Aeeeeee. Te convido hoje pra gente tomar um vinho. Se você quiser. Acei. Se prepara. Quero começar a massagem. Vai ver o que é uma varanda brilhar, minha filha. Eu tô a fim de chegar uma mulher mais experiente. Pera aí. Pera aí. Daqui a pouquinho. Cara de fogosa, amigo. Daqui a pouquinho. Cara de fogosa. Aí você quer trocar uma ideia. Às vezes não é só o sexo, né? Você quer um pouco aprender. Eu acho que tô nessa fase. Se você quiser me conhecer melhor. Mas você tá falando sério. Ele tem pelo nas pernas. Sei lá. Inclusive. Ele tá te zoando. Ele tá te zoando. Ele tá te zoando. E não tô falando pra gente transar. Puta vida. Mas então não tem graça nenhuma se não for pra transar. Qual que é a graça? Mas vamos depois. Qual que é a graça? Por isso que eu queria dividir com você. Qual é a fase que você se encontra nesse momento? Padre sensual. É. Você agora tem um show solo. E antes você tinha grupo, etc. Você não se garantia no seu talento? Nossa. Para de dar a Sandra de Sá. Foi o que? Pai. Como assim Sandra de Sá? Ah. Ah, ele. Ah, ele. Ah, ah, ah. Puta vida. Cabelo bem rolado. Todos querem imitar. Você conheceu um rapaz a primeira vez. Você não vai enrolar ele. Se você quiser sexo, você faz sexo? Claro. Que ano você tá? Que ano você tá? 92? Não, não tô olhando não. Tem mulher que não transa na primeira vez. Nossa, então muda de núcleo da novela, né? Nada a ver. Ué, cê dá na primeira vez? Cê dá na primeira vez? Dá. Dá. Pode. Pra garantir a minha felicidade. Qual o problema? Qual o problema? Sou dessa. normal. Estarei lá esta noite. Eu. Daniel Zuckerman. Casalzinho Floripa. E a Volpato agora. Volpato? Deixa eu falar uma coisa. Os ouvintes tão falando muito da Volpato. Você pegou ela aqui. Não vai pegar hoje. É hoje. Fazer um encontro. Vamos tomar um Mons Comil. Exato. Vamos subir na mesa. Igual em Miami. E deixar a Volpato com o peito de fora. Aguarde. Falei com ela. Mandei mensagem. O que é isso, Daniel? Uma filma tá perdendo a mão. Você pretende lançar filmes exclusivos pro Netflix? Já te procuraram pra você fazer estilo Adam Sandler? Já te procuraram ou não pra fazer? Ainda não. Ainda não. Mas é... Ainda não. Mas tá no radar. Eu fiz teste pro palhaço. É verdade, velho. Não passou na porta. Não, não passei. Passou na porta. Era mulher barbada. Olha que judeu. Fazer o homem mais forte do mundo. Olha que judeu morférico. Era muito ruim. Não passou na porta. É verdade. Eu quero dizer que eu fui na Billboard e ver um artista brasileiro chegar nesse patamarão onde a gente tá torcendo. Quando eu tenho gratidão, eu também posso falar que eu tenho o desejo. Muito tesão por você. É verdade. É louco, cara. Eu com todo o respeito da sua família. O pedreiro eu amo. Eu vou nem tocar nesse microfone. Eu não vou nem tocar. Eu não vou nem tocar. Melhor não. Melhor não. Mais linda da sua vida. Essa é a pele, é o seu olhar, eu juro. A pele dele é maravilhoso. A apanhar é, moleque. Gente, vamos responder. Eu sei. Claudinha, desculpa, ele separou agora. Eu separei. Ontem eu tava vendo até um cockpit lá no Cabum. O que que é cockpit? É isso. Pra jogar videogame. Ah, Carioca. Carioca, você já tem uma... Já tem uma certa tarde, Carioca. A gente já conversou sobre isso. Viu, Odai? E cê tá feliz? Cada um se distrai como quer. Eu tô feliz. Agora eu tô feliz. Cê tá feliz? Tô consegui meu cantinho, tô morando sozinha, finalmente. Opa! Aí fala. Opa! Se quiser nada aqui na rádio, mais tarde talvez. Cê até me acha um tarado, Emílio. Cê me olha com uma cara... Mas cê faz... Cê tá sozinha agora? Sozinha. Solteira. Sério? E cê tá em Limeira. Limeira. Já mandou um opa. Cê é da TV... Oi? Já mandou um opa. Cês tão viajando. Eu falei só opa. Opa! Ele já mandou um opa. Já tá dando em cima. Já, já. Eu tô com essa fama de dar em cima das mulheres. Peraí, meu foco agora é a Marquezine. Cê acha que eu sonhei, né? Mas você é muito bonita. Obrigada. Seria uma menina pra você. Cê acha, Emílio? É verdade. Ele tá um sniper agora, você parou. Cláudia, você é uma mãe. Cláudia! Eu respeito muito a sua amamentação, o seu perigo. Ah! Que nojo! Eu sei que cê já passou por isso. Tá sem noção. Seu perigo. Já passou por isso. Eu sou um pai também. Queria fazer um filho com você? Talvez. Talvez na próxima oportunidade. Mas... Quem sabe. Quem sabe um dia. A gente não sabe. Não. Mas adora o Pedreira. Pedreira é um parceiro. Que homem! Ele vai pegar lá fora. A Paulinha é classe média pobre. Classe média pobre é muito complicado. É o apartamento do Guaru. É muito complicado. Desculpa, viu, Paulinha, falar. E você. Quem deu parabéns. E você também. Hoje é aniversário dela. Tá grávida. Agora... Aniversário? Não, eu tô grávida. Vai nascer. Tô com nove meses. Eu tô de uma cara. É Paulinha, Paulinha. Mas falando sério, quando eu te vi lá na Bilba, deu uma sensação. Cara, olha que legal, uma artista brasileira estando aqui. Assim como a Anitta. Agora, você ainda acha que tem a possibilidade de virar a sua carreira... Tô enrolando que eu tô com tesão ainda. Acha que a sua carreira ainda vai... É uma coisa, é um investimento a sua carreira internacional? Te amo muito. Obrigado. Ai... Acaba esse programa. Eu tentei me escondendo. Cláudio. 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 Você mora em Vitória? Eu moro em Vitória, é. Se quiser, temos um flat aqui. Simples, né Paulinha? Quem sabe, né? Não mora aqui ano que vem, não sei. Flat Suzete. É, temos um flat aqui. Ah, é o judeu. Flat Moema. E aí, tudo bem? Como é que você tá? Ótima. Gostei. Je 2000i de novo, judeu. Ficu num forceslado, né? No banho no sábado. Eu conheci muita gente judeu. Conheceu? Oh, muito. Te apresento a minha vó. Araineza. Você vai cuidar? Eu tô até sem graça, porque eu sempre gostei de você. Talvez um amor platônico. Fazer um gemidão do WhatsApp novo. Aliás. A Claudinha fez um gemidão do WhatsApp yaşylon. Sim. Pra divulgar. Você poderia gemer? Você vai achar muito. Claro. Agora eu tô super afim. É. Agora eu tô. É o momento certo. Olha... A gente tem uma questão boa, eu não sou professora de colégio, é diferente, você é maravilhosa, você é maravilhosa, desculpa, tá aqui na minha boca pra falar isso, não é melhor, desculpa, eu tô verdadeiramente apaixonado por você, é para a senha, eu vou te falar, eu vou passar o clima, ele separou agora, é nove, eu sabia que ele vinha, olha o papelão, que esse cidadão fez na balada, pode soltar, solta aí o freestyle, o cara na balada, ele é de boné preto ali, completamente bêbado, eu tava fazendo evento, ainda bem que tem 15 segundos, depois eu fiz um quadradinho, Maitê, deixa eu ver, tem aí, meu Deus do céu, maravilhoso, eu tava trabalhando, fazendo evento agora, MC Daniel, MC Daniel, bebaço, é verdade, olha, eu assumo tudo, é verdade, você tá querendo chavecar, Maitê, olha o papelão, vinho, um azeite trufado, adoro, falando sério agora, vou fazer até um desabar, ele fez até uma voz sexy, vai, chegou num timing errado da minha vida, você, se fosse uma semana antes, eu estaria querendo algo, é, foi uma semana, porque a Amanda tinha me falado de você, falou, nossa, veio uma professora aqui, já tinha vindo aqui, já não tava, tava gravando, porém, você dá aula particular? falar? Não, não dá? Não, você já sofreu assédio de algum aluno? Também não, nunca aconteceu isso, vem aqui e dá um oi pros ouvintes, olha, olá, Campilongo, fala Campilongo, ó, como é que vai? Fala oi aí, dá oi pra nós, Participa hoje Almoça mais tarde Tá solteira ainda? A Bia, a Bia, a Bia Tudo bem, dona Bia? Tudo bem Gente, saudade de você Muito bem, senhoras e senhores, hoje uma presença ilustre nesse programa Aqui está ele A Bia, a Bia